Olha, agora vamos falar sobre um caso, um prejuízo, um homem que acabou jogando uma pedra e acabou quebrando um vidro de um veículo. Deixa eu ver lá. Ah, do veículo ele tacou a pedra que acertou o vidro da empresa, olha aí. Ah, mas tem caboclo sem vergonha, hein? Isso foi aqui em Maringá, o veículo passa devagarzinho e de dentro do veículo acredita-se que é uma pedra que ele joga que acerta em cheio no vidro. Isso aconteceu numa empresa ali da Avenida Mauá, aqui em Maringá. As imagens foram divulgadas pela Câmara de Segurança, que foi filmada na empresa, né? E agora estão atrás para tentar localizar o veículo e os autores também, né? Provavelmente não estava só o motorista, porque quem tacou a pedra estava no banco do passageiro, aparentemente, né? A gente vê a imagem lá, vamos ver. Coloca a imagem de novo lá. Se a pedra veio do vidro da frente e de trás, olha lá. Está vendo? E a pessoa tacou uma pedra e acabou quebrando o vidro da empresa. O prejuízo é grande ali para a empresa da Avenida Mauá. Agora a polícia já está com o boletim e com as imagens tentando localizar também os caboclo que não tem o que fazer. Mas é cada uma, né? Pelo amor de Deus. Vem comigo aqui. Não vem botar a culpa no carnaval, que o carnaval não tem nada a ver com esses rolos aí. É pessoa maldosa mesmo.